Oi, amigos do Samambaya. Olá, amigos de Lechos. Hi, fern lovers. Como você vai? Amigos de ferns, nós vamos elaborar rima hard ferns. Varns não com rima, tem frio. E talvez você não sabe se vê no winter. O papai houve varas de frio. Mas daqui a tempo nós vamos ter área trópica do Caribe. Varns não com rima de frio no mundo, de maneira que eu posso imaginar, mas dificilmente vai ser bom no Caribe. Nós estamos por aqui, estamos desafiando, tem de não, está mais ou menos, tem de não. Está bem pouco bom, tem de morrer, e tem de não ficar pequeno. Está bom para nós dar uma explicação tocante de maneira com varns não com rima do mundo. mas muda para a parte da zona. Nós temos plant hard ferns. Então, a zona 1 tem a zona C3. A zona 1 tem lugar de frio, de maneira antártica e também polo do norte. E também tem a zona 7, 8, da zona de Europa, da América do Norte, da parte do sul do nosso continente americano, da Asiática, Austrália. E a zona subtropical, da zona 7, 8, e a zona de trópico, da nossa vida do Caribe, da zona 1 e 3. A zona de 3 tem a parte mais caliente do mundo, e a zona 1, mais clara e mais frio do mundo. Agora, nós vamos elaborar várias nas cidades de zona 4 para 6. Estão com uma forma mais rara de ferns, e nós temos algum exemplo de vocês para mostrar. a zona 1, mais clara e mais clara. E para mim, eu conheço elaborado o polistico polifebário, também conhecido como brittle fern, ou Japanese sword fern. Essa é a zona de uma zona 5, que é muito bom, na área da América e também da Europa. E é o que nós chamamos Evergreen ferns, mas, depois, nós vamos usar o plástico novo em lento de sombra. Nós vamos usar o plástico novo, e fica verde, bonita, e quando chegar no ventre, o plástico está morrendo, mas é muito vivo. De maneira que, quando o plástico vem, nós vamos usar o plástico novo. Porque nós vamos viver o inteiro ano, e durante o período. E o polistico polifebário, que nós gostamos de ter umido seco, é de Japão e Coreia, e durante o período, com o frio, é fácil para cuidar. Mas, para nós, é um desafio para botar a Bíblia. Tem 300 variantes de polistico, mas, lamentávelmente, nós vamos usar vários, todos morrem, é o único que vai bastante bom no trópico, no caliente. E o seguinte, nós te mostro a Bostã. Diz o rato, Pedro, polifebário, é uma característica mais peculiar. É um mato com um crône, e um crône, é um crône, que é um crône, que é um crône, que é um crône. Um crône, que é um crône. que é um crône, que é um crône. que é um crône, que é um crône. que é um crône, que é uma coisa mais fácil no meio ambiente. Muito caliente. E um crône, que é um crône, Fortunei Dizendo a nossa família Dizendo sobre a explicação A sua cabeça Põe a troca aqui Uma coisa que tem Mascha tanto o cabelo Marron escuro Escama Ou seja, escama E olha Este é o escama Nós vamos pôr Aqui E matam e falam aqui Tem a família de polística Mas não dizem para cima Mas é o cirtonio Tem uma família pequena Não tem dois gêneros Não tem dois gêneros Os cientificos ainda discutem Que não tem um Bíblos de mesmo gênero Que tem um gênero de polística Tem um gênero de polística E falam aqui Tem claridade mediana Tem terra úmeda e seco E é nativo de Japão Sur da Coreia E parte sur da China Cerca de nós É um pouco difícil para ir O que tem um carácterismo Do cirtonio Fortunei É a variante clivícula Que tem um varro Que tem um varro Verde ciniche Então tem um Que é bom no nosso clima Que é o cirtonio falcato E essa é a verde escura Se é diferente da Coreia Que é diferente da Coreia E de um episódio De Paraíso Verde Bopoac O que é o cirtonio Não está elaborado mais tanto O RBC E outro varro Que é o varro Que é o varro de zona frio Que é o arachnoides Tandisciai Também é conhecido como Polisticans Tandisciai E é o mais conhecido Carinhosamente como Upside down fern Para sobra eblachi E está De volta Ou é Que é assim Pero Naturaleza pone Que é assim Que é o nervio De eblachi Eblachi parte a boca E a boca Ela começa a tirar seus pormes Não sabe como se o lobo Mira, é um pouco verde escuro E não está rato ainda Que é uma das poucas varas Que a boca mira seus pormes Parte de arriba A sobra está E o blachi está De volta Mas assim não é O torso blachi está de volta Mas assim é uma coisa Mais a parte Particular De arachnoides Tandisciai E é da zona 6 Também é a área de Japão, Coreia Com a claridade mediana Também é o evergreen fern É o tempo de winter É o que é vivo E agora é o lento E o o venta E o bim Aqui é zona 5 E pode virar um metro grande Também tem um afro-green fern Que é a vida inteira E tem uma claridade médiana De toda a terra úmida e seco Na Europa, na América é fácil para criar Só que a gente tem um desafio Por motivos de área trópica E o blancho novo Tem um color de copper cora Copper red Olha, tem um blancho novo Então, pouco a pouco, segundo o blancho cresce Vira verde É originalmente da área de Ásia Aqui também, se você quiser Se você quiser mostrar aqui Com o riso também tem uma quantidade de escamas A quantidade de escamas Então, fora de escamas E o blancho novo da sala É exatamente o único Dríopteris Que nós vivemos Na Corsão É exatamente uma família grande Mas, com a 2ª Dríopteris Tinha no mundo É parte norte da América É completo É parte europeia Tem uma quantidade de Dríopteris Agora, com a gente Também na Holanda Vou ter uma roupa de Dríopteris Mas, perto de nós Lamentablemente Você sabe que só está sobrevivido E o seguinte Com um desafio Muito grande É a Onucleia sensibilis A Onucleia sensibilis É da zona 2 Acorda bom, zona 2 É da parte extremo norte Sweden, Noruega, Rússia, Canadá Mas, aqui, gosta de viver No canto de rio E gosta de humor E gosta de claridade alta E também mediano grande E suça de porco Também, tipo Tipo, tipo Atorexia ou Maixi Esse que tem aqui, lamentablemente Não vai ter vivo No Caribe É a Vera E esse é o mesmo É um pouco mais grande Ele tem 5 vila E resome a uma janela É uma janela É uma janela E essa casa de vila Mas, em outra vila É muito mais grande Originalmente que é a área este-norte de Merca ou também da Ásia se ocorre na área de Hopi Mua Não se veja na internet Mata bonita, mas se que a nossa trove sumamente difícil O seguinte, tem um atirium Atirium também tem um varão que está na zona de 4 ou 5 é só que tem um único atirium que vivemos na Corsão não se curva diferentes tipos de atirium Lamentablemente, tudo está em Mãe Maria Só que se veja, tem um troncão basta, Diki Mata que tem uns 6 ou 7 anos e saca seu bach A Mãe, só que se croncola um pouco o bia é um suelo um pouco forte ou não Cada vez não se forja de diferentes caminhos o bia é um dado momento e survive mas atirium tem uma ta opi bonita Se voar em internet tem mais tanta variante de colônia Pus Ros Shinichi Shinichi Mãe é bonita mas atirium tem mas lamentablemente se que nós estamos na zona de 2 ou 3 e não está bem e se gostar está na zona 8 ou 7 ou 8 é o lugar ideal para o bia é o sul da Europa e também um pouco de Florida um pouco mais do norte Ok E saca da zona 8 ou 7 ou 8 nos acumulamos 1 ou 4 tour abaixo na outra dimensão E saca a Nancy suçou secando E saca a Nancy a Nancy a Nancy a Nancy a Nancy a única coisa que a Nancy a Nancy é um artírio que o nome tem a Nancy a Nancy a Nancy estizado é bem eushira que é? o bia é ouviu isso é um artírio japonês mas isso éográfico encaixa em gente que vai é que tipo de artírio você tem se está com a finden essas Por favor, divisa-nos, você não está mais interessado para ser assim. É o seguinte, conosco, mostro-vos o último, o Sintabai Boom na corção, se chama Adiantum Pedatum, conhecido como American Maiden Hair of Five Finger Fern. É um varo hard fern, de zona frio. E isso aguenta até 2 graus, 2 graus, e é da zona 3. Mas é um varo de frio. Não sabe por que varo aqui, que eu vou explicar. Diferentes caminhos, não? Os varo já correrão no escuro. É o muro, não sei se pode colocar um caminho, eu ainda disponei nada, mas um outro homem está vindo com uma ideia forte. E agora, de repente, a nossa mira, algo está saindo e ela não vai voltar. Assim não saia, então agora é com a beleza que está aqui. Mais bonitamente. Essa mira é de 30 a 60 centímetros largos, a hora que você tem é a altura ideal para acertar. A sublacina é um clúster de seu rizoma. Tudo junto, o rizoma cortico, para que tudo esteja na sala, a forma de sublacina, e gostam de uma claridade mediana, de terra úmida, e essa parte este da merca. É difícil para criar uma área em século e calor. Mas perto do nosso bairro, mas perto do nosso bairro, mas quando você quer ver, é clúster, tem uma área que se chama de um efeito. Tem um efeito. mas em um efeito também tem um doble net, né? Esse doble net, você tem um doble net, você tem um bom e esse bairro. Estupendamente. Não estou pensando nunca que isso nos leva a tirar uma grande. Por isso, depois, ela mora. Essa aqui está uma prova, de uma, com trabalho sumamente bom, com uma zona fria do mundo, tem. Você reparou que é menos bom, tem um desafio, mas, em todo caso, vale a pena a curva, para experimentar, e ver com uma zona fria, por dentro da área trópica do Caribe, bem caliente. Obrigado por assistir. para nós, se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com um bom amigo, se você gostou, se inscreva também no nosso canal, e até uma próxima ocasião. Tchau!